Música 11 milhões 377 mil 239 pessoas Esta é a estimativa de habitantes no Rio Grande do Sul para o ano de 2019 divulgada hoje pelo Portal Demográfico do Estado através do aplicativo PopViz uma ferramenta desenvolvida pelo Departamento de Economia e Estatística que permite conhecer o perfil populacional nas 497 cidades gaúchas A série histórica vem desde 2010 e permite assim, na ferramenta você consegue olhar o ano de 2010 e ver inclusive a evolução de 2010 até 2018 Entre os índices divulgados, destaca-se a predominância feminina no Estado As mulheres são a maioria da população total do Rio Grande do Sul Para cada grupo de 100 pessoas do sexo feminino, são apenas 94,8 homens E Porto Alegre leva o título da mais feminina As mulheres elas têm uma escolaridade maior O que a gente poderia pensar é o seguinte, é por que que os homens têm menos anos de estudo Por que que os homens também não vêm para a capital para estudar na mesma proporção das mulheres Eu não diria que chegaria a ser algo preocupante porque mesmo as mulheres estudando mais ainda há uma diferença de salários com os homens tendo uma média salarial maior Embora os meninos sejam a maioria nos nascimentos As mulheres passam a ser o maior número a partir da faixa dos 30 anos E a diferença se torna ainda mais evidente por volta dos 80 anos Nessa faixa etária há cerca de duas mulheres para cada homem A justificativa é a alta incidência de óbitos de homens pela violência e pelo trânsito O aplicativo e as informações disponibilizadas são importantes para planejar e nortear políticas públicas de responsabilidade do governo do estado e dos municípios Garantir mais verbas no orçamento da União para concluir o novo centro de oncologia do Grupo Hospitalar Conceição vai passar por articulação com a bancada federal gaúcha Em visita às obras na zona norte da capital o governador Eduardo Leite confirmou que esta será uma das prioridades para 2020 De 40 milhões de reais já destinados ao projeto 15 milhões foram aplicados O centro terá 96 leitos permitindo dobrar o número de sessões de quimioterapia de 3 mil para 6 mil anuais A unidade poderá atender pacientes de todo o estado Os deputados gaúchos abriram mão da aposentadoria especial O projeto da mesa diretora da Assembleia inspirado em iniciativa da deputada Anny Ortiz foi aprovado por unanimidade Fica extinto o plano de seguridade social que desde 2014 garantia a aposentadoria integral para os deputados com no mínimo 35 anos de mandato e 60 de idade Até então eles contribuíam com 13,25% do subsídio mensal e o dobro era pago pelo orçamento do estado Agora eles passam a integrar o regime geral de previdência social como qualquer trabalhador A quarta-feira começou ensolarada e fria no Rio Grande do Sul com pontos de geada e temperaturas negativas Porém, com o sol a temperatura sobe e a tarde será amena As nuvens aparecem apenas na região leste Em Porto Alegre a tarde tem sol e a temperatura varia entre 8 e 15 graus Em Frederico Westphalen, no norte a mínima é de 8 e a máxima chega a 19 Na região da campanha, o frio é maior com os termômetros marcando entre 1 e 14 graus em Dom Pedrito São cerca de 20 mil metros quadrados de área espaço em meio à natureza repleto de história e ele pode ganhar uma nova cara Matéria que tramita na Câmara de Vereadores de Lajado propõe a cessão das casas do Parque Histórico do município a pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos Sessão que hoje é feita somente para entidades O que a gente quer é dar vida para o parque porque muitas dessas entidades acabam que não conseguiram dar uma utilização efetiva para casa no sentido de levar pessoas para o parque que é o grande objetivo um parque que tem uma beleza natural e além disso um valor histórico realmente que traz a colonização alemã do nosso município que é uma das principais não só de Lajado como da região Então esse é o objetivo que empresas possam explorar o local e que com isso elas tenham a sua manutenção e que consigam principalmente agregar no sentido de levar pessoas e dar vida a um parque tão representativo para o nosso município Parceria público-privada De um lado a cedência do lugar físico e do outro a movimentação do parque O município faz a cessão e faz a administração ainda do parque e as entidades daí sim cabem fazer eventos e fazer a manutenção de cada casa cada empresa ou cada entidade vai fazer a manutenção daquela casa que está cedida para ela Mesmo não constando no projeto de lei a terceirização do parque é cogitada pela prefeitura de Lajado como um próximo passo Isso seria um plano mais para frente quando consiga se viabilizar talvez um viés mais comercial no parque histórico assim como também no parque do imigrante que já houve interesse em algumas empresas enfim há uma conversa sobre utilizar isso como um grande parque para mais eventos mas quanto ao parque histórico num segundo momento seria essa possibilidade de alguém utilizar mas a gente quer deixar bem claro espero que as empresas ou as entidades que estão com o contrato vigendo não vão ter problemas não serão retiradas podem continuar investindo pode ter essa certeza que os contratos que estão em vigor não serão deixados de lado então podem continuar acreditando no parque e fazendo a função que já estão sendo feitas do presença de palco surgiu a ideia de fazermos o presença de palco solidário isso foi este ano agora no mês de junho por quê? porque como objetivo de trazer a solidariedade a valorização do ser humano principalmente para que os nossos alunos tivessem esse olhar diferenciado as pessoas que não tem condições de ir ao nosso espetáculo o projeto presença de palco foi criado para levar música para quem tem alguma enfermidade ou não tem condições de ir até ela eles fazem apresentações escolas, hospitais e lares como está acontecendo aqui no Residencial Sinfonia é um trabalho bem elaborado bem treinado a gente trabalha com essas crianças direto e ensina a eles não só a música como também vir dar um sorriso abraçar levar um carinho para as pessoas que estão tem uma vulnerabilidade tem uma dificuldade de se locomover até o nosso espetáculo que nós temos todo ano a cada edição um espetáculo para realizar então a gente gostaria de divulgar esse espetáculo de compartilhar esse nosso trabalho com toda a sociedade a ideia é levar música carinho e atenção para quem precisa mas quem faz a ação também se sente feliz com o resultado é muito legal que a gente pode levar um pouco de alegria para as pessoas que estão tristes ou ficam muito tempo acamadas doentes eu acho muito legal porque eu não estou só fazendo só não estou trazendo felicidade para mim estou levando felicidade para os outros também então é muito legal uma alegria né é muito show os pais dos alunos acompanham orgulhosos a apresentação dos filhos e mais ainda a Luciane que vê as trigêmeas tão novinhas fazerem um trabalho tão bonito é um projeto muito bonito desenvolvido pela Eloísa e pelo Charles que eles levam não só a música que eles estão aprendendo o violão mas também a solidariedade é ver essa questão de levar alegria para as outras pessoas que às vezes não tem oportunidade de estar indo num show num espetáculo desses para quem se sente só uma conversa um sorriso uma amizade assim rápida ou simplesmente a atenção de parar e escutar as histórias faz toda a diferença para nós é uma alegria muito grande porque demonstra que esses nossos adolescentes eles têm uma motrocidade nos dedos além do uso do iPhone do celular eles sabem tocar o dia está todos os dias aqui cheio de criança eu adoro criança e vocês todos e as visitas todas elas têm o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL